A voz dedicada a todos vós, mas como principal, está para a Ritinha, que está a abrir, porque eu sei que ela gosta da canção. Ritinha, wherever you are, always you are. Como se para, se para deste amor? Dá um braço, não se para, por favor. Estou amarrado, não me consigo afastar, mas se não está perdoado, caia um beijo, não me conheço, sem dó. Como se para, se para este paixão? E até dezembro, vira-te em tudo verão. Se tu letalas a minha boca, se cantar, será nada. Se tu letalas a minha boca, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se tu letalas a minha boca, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se tu letalas a minha boca, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se tu letalas a minha boca, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se tu letalas a minha boca, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se tu letalas a minha boca, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se tu letalas a minha boca, se cantar. Se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar, se cantar. Obrigado, obrigado. Se sou eu ou a pandemia deu um descado da cabeça assim um bocado? Se sou eu. Comecei a chorar, mas não sei porquê. Alegria ou saudade, dá-me para ver. 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 Se a doce ou salgada, está a raiva do canto É na dúvida que o saber vai estar Se a doce ou salgada, está a raiva do canto É na dúvida que o saber vai estar Se a doce ou salgada, está a raiva do canto É na dúvida que o saber vai estar Se a doce ou salgada, está a raiva do canto É na dúvida que o saber vai estar Se a doce ou salgada, está a raiva do canto É na dúvida que o saber vai estar Se a doce ou salgada, está a raiva do canto É na dúvida que o saber vai estar Quando te procuro, sei nunca a encontrar Porquê nem exigir assim Eu vou vir a pensão Que já não sabia andar Que já vai ter tudo o fim Obrigado